Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo estarei mostrando como plantar limão taiti. Essa aqui é uma muda de limão taiti que foi feita a partir de uma porquia. Você observa como a muda está bonita e se desenvolvendo bem. Inclusive no canal temos um vídeo onde eu mostro o passo a passo de como fazer a porquia em limão taiti. Eu vou deixar o link na descrição deste vídeo e no card também. Vale muito a pena você assistir. Aí com relação ao plantio, é muito importante escolher um local onde o solo seja de boa qualidade. Um solo bem fértil. Isso vai contribuir para o bom desenvolvimento da planta. Esse local também deve receber bastante luz solar diariamente. Você observa que já fiz a cova. Essa cova deve ter o diâmetro de mais ou menos 50 centímetros e uma profundidade média de 40 centímetros. Aí caso você ache necessário, 30 dias antes do plantio da muda, você pode incorporar a esse solo um pouco de esterco de gado bem curtido. Agora eu vou retirar esse saquinho e logo em seguida colocar a muda na cova. Vejam só, já tirei o saquinho plástico e coloquei a muda na cova. Veja a quantidade de raízes que tem essa muda de limão taiti. Aí agora o próximo passo é cobrir todo esse torrão onde está a muda com um pouco de terra. Você vai fazer dessa forma que estou mostrando aqui. Aí o próximo passo agora é estar regando essa muda de limão. Você deve estar regando uma vez ao dia, tendo cuidado para não encharcar o solo. Seguindo essas dicas, em pouco tempo você terá um pé de limão com uma boa produtividade. Se você gostou deste vídeo, se inscreve no canal para que você possa estar acompanhando mais vídeos como este. Obrigado pela sua atenção, um forte abraço e até a próxima! Tchau! Tchau!